Vou explicar a você, né? Nós tocavamos, eu por exemplo, Manoel, meu irmão, ninguém tinha estudo. Nós viemos da fazenda, tínhamos apenas o terceiro ano primário. O que acontecia? Eu muitas vezes cantava o inglês, muitas vezes cantava o inglês errado. Alcivampito me chamou e disse, Irinaldo, Alcivampito, você e Manoel precisam entrar na escola urgente. Vocês não estudaram. Então nós precisávamos estudar para ter um futuro na vida. Daqui a pouco os explosivos se acabavam, como se acabavam, e ficassem em emprego. O que aconteceu? Nós nos reunimos e achamos, já estava pautinho esse tempo. Já não era nós, o Rafinha tinha vindo de pautinho. Por quê? Em 76, os explosivos tocou a campanha. Eu fui contratado por um candidato, o Balzemir Pedriana, para fazer o que eu fazia paródia. Eu fiz 300 paródias de política em toda a minha vida. Todos os candidatos, nem conhecia, era contratado. E eu fiz e fui contratado. Voltei Raimundão para tocar baixo e fui para lá. Quando terminou a campanha, o início do Brasil acabou. O instrumento é todo acabado. Aí pronto, fomos reformar. Como o Altinho tinha dinheiro, eu vou reformar e compro. Aí comprou, ficou para ele. Ficamos trocando para o Balcinho. Então, ficou na coisa. Mas, às vezes, a gente não se pedia direito. Ficamos meio de gostoso, né? Depois, faltavam os estudos. Estudar, não tinha condições. Era muito difícil estudar. Né? Trocando festa. Cadê o conhecimento da gente? Nada. Então, tivemos, nós reunimos. Entendeu? Houve uma festa aí, inclusive, contratada por... O Altinho fez o contrato para o Lavoisier Maia, né? Na campanha Lavoisier Maia. E nós não podíamos trocar em a festa, porque estamos contratados já para o Ceará. Né? Trocavamos no Ceará. O que aconteceu? Então, o Altinho disse, você vai ter que trocar aqui. Perdemos na festa do Ceará e trocando para o Lavoisier. Então, ficou de gostoso por causa disso. E resolvemos terminar o conjunto. Terminou. Aí, Altinho criou os dominantes. Fui os dominantes. Eu fui o brilho do sol de Altinho. Troquei dentro dos juntos. E aí, acaba por isso. Eu acho que cada um foi cuidar de sua vida. Isso.